Oi, oi! No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês algumas das minhas comprinhas de livros na Amazon Prime Day. Eu fiz algumas compras depois de seis meses sem comprar livros, então assim, eu passei um bom período me controlando, né, digamos assim, pra não comprar nenhum livro, mas agora acabei comprando vários. Obviamente são livros que eu vou usar pra consulta, não necessariamente eu vou ler todos esses livros agora mas são livros que eu quero ter também e pra ir lendo ao longo do ano, do ano que vem, enfim E aí eu acho legal mostrar pra vocês as minhas escolhas e vou deixar aqui na descrição desse vídeo todos os links pra esses livros lá na Amazon. E é isso, vamos começar? Olha, eu nem contei quantos livros tem pra não assustar vocês, mas eu vou mostrando aos pouquinhos e vou passar bem rápido por cada um porque esse vídeo é uma espécie de unboxing, né? Então eu quero saber aí também de vocês quem já leu algum desses, o que vocês acharam, né? E se vocês têm dicas de outros livros pra me dar porque eu amo ler. A leitura é uma das minhas paixões, inclusive eu uso a leitura como uma prática diária, né, no meu dia a dia, pela manhã Tem um método que eu criei chamado mescla, que eu coloco a leitura como um dos pilares pra minha manhã sagrada Então vamos lá, o primeiro livro é esse aqui, olha, 10% humano Como os micro-organismos são a chave para a saúde do corpo e da mente É da Alana Collin Eu não tenho, assim, uma referência de alguém que tenha indicado esse livro mas eu tô querendo estudar mais essa parte de saúde, né? E esse aqui parece ser um pouquinho mais aprofundado Como eu já faço os meus cursos, eu acho que é uma complementação Por mais que eu não acredite 100% no que se fala, né, nesses livros, enfim Eu acho legal ter uma base pra gente começar a entender um pouco mais, né, sobre os assuntos mais complexos O segundo que eu vou mostrar aqui pra vocês não tem nada a ver com esse, né Deixa eu ver se eu sigo uma ordem, porque vai ficar meio bagunçado Mas vamos na bagunça mesmo, né Eu vou mostrar esse aqui então, que é o Psicologia Financeira Vocês já devem ter visto esse livro aqui, ele é um best-seller internacional Lições Atemporais sobre Fortuna, Ganância e Felicidade Um dos livros de finanças mais originais dos últimos anos Wall Street Journal fala E assim, gente, eu tô querendo começar a estudar mais sobre finanças também Então essa parte de saúde e a parte de finanças são dois assuntos que estão me interessando muito ultimamente E aí, como esse aqui, ele fala de finanças voltado, né, pra parte psicológica Eu acho que vai me interessar muito mais do que apenas ler um livro aleatório de finanças, sabe Bom, voltando pra parte de saúde Esse aqui é o Super Intestino Que é um livro que fala pra você descobrir como restaurar o seu microbioma Para fortalecer sua saúde, regular seu peso e melhorar o seu humor Então é um livro que fala sobre a medicina do microbioma, né Que é essencial pra vitalidade, longevidade e prevenção de doenças Que é exatamente o assunto que eu trato, né, nos meus estudos e no meu trabalho Então, bem legal também, quero muito ler Bom, ainda seguindo essa linha aí da medicina Eu comprei esse aqui, foi indicação de uma professora minha, uma orientadora Que se chama O Segredo Está nos Telômeros É a receita revolucionária para manter a juventude e viver mais e melhor É um livro grandinho, acho que vai ser, assim, bastante para estudar Mas é um livro que eu estava muito animada para chegar Porque parece ser bem interessante esse assunto Voltando para as finanças Gente, eu estou fazendo uma confusão, vamos lá Esse aqui é um clássico, né O Homem Mais Rico da Babilônia Eu nunca li esse livro e ele é super curtinho Eu acho que dá para ler em um dia ou dois Então falei, bom, agora é hora de comprar esse livro para ler e extrair o máximo dele Porque ele também é um clássico sobre a sabedoria da riqueza, né Tem mais de dois milhões de exemplares vendidos dele E a capa parece que mudou também Enfim, é um livro que eu acho que todo mundo tem que ler, sabe? Seguindo a linha, Os Segredos da Mente Milionária Aprenda a Enriquecer mudando seus conceitos sobre o dinheiro E adotando os hábitos das pessoas bem-sucedidas E aí fala aqui, né Que a maioria das pessoas associa o dinheiro a prazer imediato Para mim, ele deve ser acumulado para proporcionar liberdade Que é uma coisa que eu acredito muito também Quem falou isso foi o Harv Ecker Também dois milhões de livros vendidos só no Brasil E eu já tive esse livro aqui, gente Eu já comprei, não li E acabei dando para um ex-namorado meu ler E ficou com ele Daí eu tive que comprar de novo Mas é um livro que eu estou para ler há pelo menos uns cinco anos E esse aí provavelmente vocês já leram também, né? Um clássico, né? Como eu falei Bom, temos esse aqui Também best-seller, né? Do Seth Golding Que é Tribos Nós precisamos que você nos lidere Eu fiquei bastante interessada por esse livro Quando eu vi, eu acho que foi a Luana Carolina postando E ela falou que ele é muito bom E aí fala um pouco Sobre algumas personalidades, né? Que lideram uma tribo Que eu não conheço São nomes, assim, diferentes E aí eu acho que ele vai citando Cada um deles E... Eu não sei muito bem o que esperar desse livro Só que como eu também trabalho com a parte de empreendedorismo e tal Eu acho interessante Bom, agora vamos para a parte de estoicismo Que é um assunto que eu adoro E eu nunca tive livros sobre isso, né? Na verdade, tudo que eu sei de estoicismo Foi de cursos, né? Da Lucieliana Galvão Curso da internet Lives Youtube e tal Então eu resolvi comprar Primeiro Meditações de Marco Aurélio Super famoso, né? Também pequenininho Dá para ler fácil São anotações pessoais do Imperador Romano Escritas entre os anos 170 e 180 Um clássico também E eu achei legal que veio com uns cards, assim, sabe? Olha esse aqui que legal Da editora E vem também com marcador de livros E tem muito tempo que eu não compro livro, assim, que vem com marcador, sabe? Então eu achei bem, bem legal Outro de estoicismo é o Diário Estoico Ele ficou muito famoso lá fora, né? Na gringa, nos Estados Unidos É até um pouquinho diferente a capa lá Mas são 366 lições sobre sabedoria, perseverança e a arte de viver Da filosofia estoica Ele é um best-seller do The Wall Street Journal E é o mesmo autor do Ego é o Seu Inimigo Que é do Ryan Holiday, né? A ideia desse livro aqui é você abrir no dia E ler algum ensinamento de algum dos filósofos estoicos, né? E ao longo do ano você vai aprendendo, então, um pouco sobre a filosofia estoica E vai meditando sobre cada um desses ensinamentos Eu achei bem interessante E ainda sobre filosofia, né? Tem esse aqui que é também super famoso Os Quatro Compromissos Ele é um livro da filosofia tolteca É um guia prático pra liberdade pessoal E pra quem não conhece, essa filosofia tolteca Ela vem lá do México, né? E é um livro super curtinho, assim Muita gente já leu esse livro É um livro, assim, que não tem data Enfim, você pode ler quando você quiser Eu acho que ele vai ter ensinamentos bem legais Eu já dei uma folheada nele E temos aqui também o Ikigai, gente Esse livro aqui eu já li Eu não lembro se eu li ele completo Ou se eu já folheei ele Uma amiga minha tinha ele E eu, na casa dela, eu dei uma lida E é um livro que eu nunca tinha sentido, né? Em casa Ele fala sobre o segredo dos japoneses Pra uma vida longa e feliz E é muito legal ler sobre outras culturas, né? E eu quase não tenho leitura sobre os japoneses Sobre o Japão Sobre a cultura japonesa Então esse aqui eu acho que é bem legal Ter no acervo, né? De leituras aí pra gente sempre lembrar Como que eles tratam a vida com muita longevidade Porque a gente sabe que os japoneses costumam viver bastante, né? Pelo menos sempre foi assim Não sei se tá mudando ou não Bom, chegando ao fim aqui já Mas vamos lá Esse aqui, A Rebelião das Massas Também é um livro super famoso Na época da pandemia, 2020, 2021 Eu li bastante livro, assim Nessa ideia de política, economia e história Parei um pouco de ler sobre isso Mas esse aqui é um livro que eu tava querendo ler há um tempão É do José Ortega y Gasset Um filósofo e escritor espanhol Também não sei muito bem o que esperar Eu acho que, inclusive, esse livro foi comentado Quando eu tava na época da faculdade Que eu tava estudando sobre publicação de massa Coisa do tipo Eu acho que eles indicaram esse livro E depois eu fui ver ele, assim Numa outra proposta Que já era mais voltada pra política, economia E por fim Ah não, eu vou falar desses dois Gente, eu adoro a Anne Rand Eu não sei se vocês conhecem ela Mas ela também é uma filósofa Uma filósofa russa Que saiu da Rússia Fugindo de lá, né? Na época que tudo tava acontecendo Saindo lá do regime socialista E ela foi pros Estados Unidos E começou uma vida nova lá Casou e tal E ela escreveu vários livros Eu li a biografia dela Na verdade, Breve Lições Sobre Anne Rand, né? E aí agora eu comprei A Farmácia de Anne Rand Que é a do Denis Xavier Eu gosto muito dos conteúdos dele Fala sobre doses de anticoletivismo E é um pouco filosófico também, né? Mas eu adoro esse tipo de livro E ele é curtinho, tá vendo? E tem um outro que é o oposto Que é pra gente fechar esse vídeo Olha só o tamanho desse livro Eu acho que ele tem 900 páginas Deixa eu ver, 800? É, 900 900 e pouquinho 920 28 Eu acho que provavelmente vai ser o maior livro Assim que eu vou ler Por enquanto De história, né? Porque é um livro que conta Uma história E dizem que ele é bem envolvente Se chama A Nascente Da Anne Rand Fala sobre um pouco da história De corrupção Mas aí tem os personagens Então eu acho que vai ser Bem legal, assim Pra experienciar Um universo diferente, sabe? E aí fala muito sobre Seguir em frente, né? De acordo com os nossos valores De perspectiva De vida Potencial da vida Acho que vai ser um livro Que vai me fazer refletir bastante também Apesar de ser um livro de história E eu não tô acostumada A ler livros, assim De história, né? Mas, gente Queria saber o que vocês acharam Desses livros, ó Tem bastante coisa pra ler Eu acredito que esses livros Eu só vou conseguir ler No ano que vem Até porque eu já fiz uma lista De outros livros Pra ler nesse semestre Que eu vou botar aqui pra vocês Na descrição desse vídeo também Um outro vídeo Com esses livros do semestre Mas fica aí a dica pra vocês De algumas das indicações Que eu recebi E tô repassando aqui Comprei na Amazon Prime Day Que foi ótimo Que tava com frete grátis E teve algumas promoções também E eu quero saber aí O que vocês acham desses livros Vocês já leram? Me contem Porque, afinal Esse espaço é Pra ser um espaço de troca Entre a gente mesmo E eu tô super feliz De estar comentando um pouquinho mais Aqui com vocês Sobre leitura Que é algo que eu considero Assim, muito importante Na minha vida Na minha vida intelectual Na minha vida pessoal Na minha vida profissional também Então é isso por hoje Beijocas Espero que vocês tenham gostado desse vídeo E até o próximo Tchau Tchau Tchau